Olá, tudo bem? Eu sou a Gaia e se você está chegando aqui agora, esse é mais um vídeo promovido pela Educalar que compõe um mini curso chamado Introdução à História, onde nós discutimos a importância de se ter uma cosmovisão bíblica para todas as coisas, inclusive para o ensino de história no homeschooling que você pratica com o seu filho. É muito importante entendermos algo que foi visto na última aula, que é que o conceito de cosmovisão está para além do intelecto. Esse conceito também alcança o nosso coração. Através daquilo que cremos e conhecemos, nós comprometemos o nosso coração com verdades ou mentiras. E nós queremos construir virtudes nos nossos filhos, não é mesmo? Por isso que nós procuramos desenvolver uma cosmovisão compatível com a palavra de Deus. E cosmovisão, vimos que é as lentes que nós colocamos para enxergar todas as coisas. Todas as coisas que fazemos, que vemos, o mundo que vivemos, tudo é interpretado através dessas lentes. E é por meio delas que nós vamos construir o conhecimento de história também. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre os hábitos do coração. Qual a importância da gente desenvolver bons hábitos para o nosso coração, visto que somos cristãos e fomos transformados, regenerados e somos santificados pela obra sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. Bom, a partir daí, nós ganhamos um novo coração. Quando o Espírito Santo nos revela Cristo, nos dá a fé salvífica, que é a fé que nos dá a salvação por meio da obra redentora de Cristo Jesus, nós começamos a entender que nós precisamos transformar a nossa mente e o nosso coração através da leitura e compreensão e prática também das escrituras, não é mesmo? Nós temos que começar a agir de forma ativa, reconstruir a nossa vida e isso passa pelo nosso interior, pelo nosso intelecto, pela nossa alma, pelo nosso coração. Isso só é realmente possível através de uma ação externa que vem do próprio Deus, porque nós somos inimigos de Deus antes de conhecermos a Cristo, antes de termos a fé em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos diz. E ao compreendermos que o nosso coração é completamente corrupto e absolutamente enganoso, nós começamos a compreender que precisamos trabalhar para desenvolver novos hábitos que vão ser incorporados na nossa vida e assim vamos refletir a vontade de Deus e a face de Cristo. Nós observarmos e aplicarmos as escrituras são o nosso objetivo e é isso que é a construção de uma nova cosmovisão. Quando nós observamos, praticamos a palavra de Deus, nós estamos reconstruindo aquilo que cremos, que entendemos e que enxergamos no mundo e a forma também que vamos experimentar e vivenciar esse mesmo mundo. Isso é o que chamamos de reconstrução da cosmovisão. É quando você se vê, por exemplo, fazendo as coisas que você fazia antes, mas com um novo significado, você está compreendendo que Cristo transformou a sua vida e deu um novo sentido para ela. Se antes éramos inimigos de Deus, agora podemos ter acesso a Deus de forma amigável e assim vivermos uma vida diferente da que vivíamos antes. O coração é o centro das nossas vontades, é lá que elas habitam. Então nós precisamos, através da prática e leitura das escrituras, reconstruir o nosso próprio coração, acostumando o nosso coração com boas práticas que vão refletir a vontade de Deus. E fazemos isso ao nos despirmos da velha forma de enxergar e entender o mundo e vestindo as novas lentes que agora encontramos nas escrituras. Essas lentes são a forma que interpretamos o mundo e que vamos então viver o mundo, ou melhor, vivermos as experiências que teremos no mundo. Com tudo isso, o que eu quero passar para vocês é que a Bíblia é o nosso ponto de partida. Ela é a largada da nossa corrida. A partir dela, vamos olhar para todas as coisas no mundo e vamos construir a nossa história, a nossa vivência, através da lente das escrituras. Isso é uma prática relevante nas nossas vidas, que reflete a glória de Deus, a visão de quem Cristo é, e a gente começa a ser luz e sal dessa forma. Isso é cosmovisão. Não é só uma ideia que está na nossa cabeça e nós acreditamos naquilo. É muito mais profundo que isso. Ao sermos alcançados no nosso intelecto, isso deve descer para o nosso coração e começar a participar das nossas atitudes. Essa verdade que agora conhecemos, a divinda das escrituras e da fé em Cristo Jesus, agora fazem parte de quem nós somos. E por isso alcança o nosso coração e sai pelas nossas mãos, ou seja, vira ação, atitude. E é isso que Deus espera de nós, que sejamos pessoas transformadas por causa da obra redentora de Cristo. Então, lembrando, o coração que Deus nos dá é transformado e nós, ativamente, vamos trabalhar para construir um novo desejo no nosso coração. E como fazemos isso? Com a leitura e aplicação das escrituras em todas as áreas da nossa vida e do conhecimento. A partir daí, eu queria refletir com vocês, no próximo vídeo, sobre o propósito da vida nas coisas cotidianas. Aquelas coisas que nós fazemos sempre. Como que elas ganham um novo significado em Cristo Jesus? E como que o ensino de história, então, é afetado? Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário, porque a gente interagindo, a gente cresce muito mais. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. 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 Obrigada.